Meu amor gosta de mergulho Enquanto ele vai para cima e para baixo Ele fica tão feliz Pelo menos é o que eu acho Mas confesso que fico ansiosa Quando vai ao fundo e demora a vir Até me falta o ar E o coração parece explodir Pois eu gosto quando ele vem à tona Ai eu gosto quando ele vem à tona Meu corpo relaxa logo É assim que funciona Pois eu gosto quando ele vem à tona Ai eu gosto quando ele vem à tona Meu corpo relaxa logo É assim que funciona Enquanto ele é para cima e para baixo Eu não penso em nada não O meu corpo fica tenso E até me sobe a tensão Já o rosto de eu fica a brilhar E brilha de prazer Pois vence a satisfação Do que está a fazer Mas confesso que fico ansiosa Quando vai ao fundo e demora a vir Até me falta o ar E o coração parece explodir Pois eu gosto quando ele vem à tona Ai eu gosto quando ele vem à tona Meu corpo relaxa logo É assim que funciona Pois eu gosto quando ele vem à tona Ai eu gosto quando ele vem à tona Meu corpo relaxa logo É assim que funciona Pois eu gosto quando ele vem à tona Pois eu gosto quando ele vem à tona Ai eu gosto quando ele vem à tona Meu corpo relaxa logo É assim que funciona Pois eu gosto quando ele vem à tona Pois eu gosto quando ele vem à tona Ai eu gosto quando ele vem à tona Meu corpo relaxa logo É assim que funciona Eu gosto quando ele vem à tona 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 Obrigado.